2 milhões e 300 mil reais vão ser investidos em ações para valorizar e promover a cultura negra no país. Quem quiser participar dos editais pode se inscrever até o dia 15 de novembro. Ao vivo, Paulo Lassalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. A ideia é selecionar com estes dois editais 50 projetos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Hilton Cobra, da Fundação Cultural Palmares. Boa noite, presidente. Quem pode enviar os projetos? Boa noite, Paulo. Boa noite, NBR e Brasil todo. Quem pode enviar projetos? Pessoas jurídicas, pessoas físicas, com expertise, com experiência em projetos na área cultural afro-brasileira. São 50 projetos que serão contemplados, sendo 38 projetos para o edital Ideias Criativas, em parceria com a SCDC, e 12 projetos na área de documentários. Quando os projetos começam a ser colocados em prática? Esses projetos, a inscrição começou dia 1º, vai até o dia 14 de outubro, parte de seleção, e os contemplados terão até final de maio para a execução dos seus projetos. São projetos, isso marca, por exemplo, uma expansão maior da Palmares, onde nós queremos chegar, exatamente, colocar recursos na ponta para projetos de pequeno porte e para projetos que vão à memória do povo afro-brasileiro, ou à memória dessas pessoas, que são, na verdade, o nosso referencial enquanto cultura, enquanto pessoas de quilombo, pessoas da área do povo do santo, manifestações culturais, e também na outra área, Ideias Criativas, são projetos mais sociocultural, pesquisas, pensamentos, como é que você pensa o 20 de novembro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.